Na beira do campo, tinha quem completava 220 jogos no comando do Fortaleza. Tinha também quem ainda estava amaciando sapatos novos. Hoje ele vai fazer sua terceira partida à frente do Cruzeiro, oito dias de trabalho apenas. Um embate entre a experiência e o frescor da novidade. No estádio, muito pouco frescor no calor da noite de Fortaleza. 28 graus a temperatura da Arena Castelão, mas o estádio costuma ser muito abafado. É muito difícil jogar aqui por causa da questão da aclimatação, ambiente quente e úmido. Os jogadores sentem e demoram um pouquinho para se adaptar. Se tem desgaste, nada como uma bola parada para encontrar a primeira chance. Lá vem o toque de cabeça, milagre do goleiro! Um primeiro susto para uma defesaça do João Ricardo. Não é à toa que o pequeno torcedor tricolor queria trocar o pai pela camisa do cara, né? Só que não foi só o Cruzeiro que achou uma boa ideia aproveitar a jogada de bola parada, não. Vamos ver essa sobra para a Hércules de primeira! Gol! Hércules para o Lion! A bola parada está fazendo a diferença nesse jogo. Cruzeiro tentou encontrar mais uma chance na bandeirinha de escanteio. Lucas levantou na área! Fortaleza buscou outra nos pés do Hércules. Pintou o segundo! Passe! Vai embora! E se salvou do empate nos pés do Tite. Olha a chance do Cruzeiro! Rafa Silva não entrou! Olha o Rafa! Pate, ela pega no Tite e não entra! Já no segundo tempo, o Cruzeiro pediu pênalti por essa mão do Tinga dentro da área. Só que olha a loucura! O VAR até chamou para conferir, mas quando o juiz chegou lá, viu que o Matheus estava impedido e já não valia mais nada. Se a experiência valia até então... Tem sido uma constante, não só desde que... Nesses últimos dois jogos, mas a gente tem essas informações de que sempre quem tem entrado, tem entrado muito bem, né? Foi hora do Cruzeiro buscar novidades a seu favor. Gabriel Verão, 30 na vaga do Ramiro, 17. Bora na frente! Para o Verão, pitou um empate! Para fora! E não foi só o Verão. Sai o volante Lucas Silva para a entrada do Matheus Vital. Barreal 21, na vaga do 11, Arthur Gomes. Enquanto chegava sangue novo, um desfalque importante. A falta do Romero e ele vai ser expulso. É, já tinha cartão amarelo. Com 10 em campo, foi a vez de outra substituição fazer a diferença. Jogada pela ponta, sobrou no Matheus! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Matheus Vital, para empatar, já nos acréscimos. Ele ainda teve a chance de virar a partida de forma heróica. De muito longe, João Ricardo de novo! Mas o posto do herói sobrou mais uma vez no goleiro tripolou. Fim de papo na Arena Castelão e no embate entre experiência e novidade, quem venceu foi o bom e velho equilíbrio. Com esse resultado, o Cruzeiro está na quinta colocação e o Galo está em décimo terceiro. Então, assim, você tem o link do site. Jogada?